Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 11 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a SpaceX, a empresa espacial lá do Elon Musk está conversando com as empresas aéreas para colocar a internet Starlink nos voos comerciais. A Starlink, para quem não conhece, é aquele serviço de internet via satélite que eles vão lançar pelo mundo inteiro nos próximos meses, incluindo no Brasil, e estão querendo colocar também em voos pelo mundo. Um executivo da empresa confirmou que eles estão conversando já com algumas empresas aéreas, enquanto finalizam a parte do produto mesmo para poder lançar para as empresas contratarem e disponibilizar para todo mundo em voos comerciais e agora esperar para ver se eles lançam isso aí. Na verdade, ela inteira, lança Starlink inteira já nos próximos meses mesmo. E enquanto isso, aqui em São Paulo, agora é possível recarregar o bilhete único fazendo pagamento por Pix. O processo é até parecido com aquele que eu comentei por aqui dia desses, da compra do bilhete pelo WhatsApp, mas com a vantagem de você não ter que ficar pulando o aplicativo para o outro para conseguir fazer a compra. É que no caso desses terminais aqui, de autoatendimento para fazer recarga do bilhete único, você consegue escanear já o que eu arco na tela com o aplicativo do banco para fazer o pagamento e aí pronto. Está recarregado o bilhete único, se você não quiser fazer isso com os métodos que já existiam. Agora, já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que El Salvador se tornou o primeiro país a confirmar que vai começar a aceitar uma criptomoeda como moeda corrente do território. O congresso de lá aprovou o Bitcoin como moeda, apesar de ter falado também que vai manter o dólar como moeda oficial e moeda prioritária. Isso até ajudou a valorizar o Bitcoin que vinha caindo nos últimos dias. Bom, e seguindo aqui com o assunto de grana, o Facebook falou que vai começar a dar um dinheiro extra para criadores de conteúdo que conseguirem cumprir umas metas que eles colocarem lá para transmissões ao vivo, tanto por meio do Facebook quanto também lá por meio do Instagram. O Facebook vai pagar a mais, por exemplo, para criadores de conteúdo que cumprirem umas metas conseguirem atingir umas vendas mínimas lá de selos durante as transmissões do Instagram e vão existir metas parecidas também que eles vão fazer o pessoal cumprir nas lives lá com o pessoal por meio do Facebook para ver se consegue aumentar o faturamento aí também desse jeito. Isso vem junto de uma medida também, né, que o Facebook falou que vai detalhar daqui uns dias para começar a dar mais dinheiro para os criadores, cortando lá a comissão da Play Store e da App Store, recebendo pagamentos por fora e por meios alternativos. Agora esperar para ver, né, como é que vão ser os detalhes aí disso tudo. Bom, e ainda sobre o Facebook, o pessoal do The Verde comentou que eles estão planejando no ano que vem lançar a mesma em um relógio inteligente com duas câmeras, se alguém for maluco o suficiente para comprar. O site comentou que enquanto uma das câmeras vai servir para a pessoa fazer vídeo chamadas, a outra sim, né, serve para tirar fotos normalmente. O site comentou inclusive que o usuário vai ter até a opção, né, se ele quiser, de tirar o relógio da pulseira lá para conseguir tirar as fotos do jeito mais bacana, né, colocar na mochila, por exemplo. E eles disseram ainda que no futuro o que o Facebook quer fazer também é permitir que aquele headset imersivo que eles têm desenvolvido seja controlado aí também com a ajuda do relógio. E por último aqui sobre o Facebook, a empresa perdeu a Carolyn Everson, que trabalhou por uns 10 anos aí na área de marketing da companhia. Ela vinha trabalhando como uma líder global aí da divisão de propaganda do Facebook e aí, pelo menos temporariamente, no lugar dela vai ficar a Nicola Mendelssohn, que cuida da parte de negócios já globais do Facebook na África, na Europa e também lá no Oriente Médio. Agora, ainda aqui sobre redes sociais, pintou um texto no New York Times que fala um pouquinho do esgotamento que os jovens estão sentindo aí por ter começado a fazer sucesso no TikTok e tem que vencer aí os algoritmos, né, pra conseguir continuar relevantes. Esse é um assunto que é bastante recorrente aí, ligado ao sucesso inesperado, especialmente por jovens em plataformas sociais e é sempre a mesma história que acontece. Uma conta começa a fazer sucesso, né, vira o ganha-pão da pessoa, começa a ganhar dinheiro lá, começa a ganhar atenção também. A pessoa entra num vórtex lá de criação de conteúdo, que é bem difícil de sair. É que os sites obviamente são feitos, né, pra promover o maior consumo de conteúdo possível aí por parte do público. E o criador de conteúdo, é claro, que não consegue dar conta disso. E aí começam, né, os problemas aí com questão de saúde mental associadas à coisa toda. Então, o texto do Times Explora não só essa parte dos criadores, né, mas a oportunidade que o TikTok perdeu também de evitar que isso acontecesse lá na própria plataforma. E caso você queira ver esse texto, né, que é bem interessante aí, pode ajudar alguém, inclusive, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o segundo beta do Android 12 que foi liberado pelo Google. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui do episódio de hoje do Loop Matinal. O momento Alura de hoje é pra você que é especialista em UX e é pra falar pra você que a Alura tem vários cursos de Adobe XD, de Sketch também, de Figma e prototipagem, o que você tem que saber, né, pra estar apto aí a qualquer papel na sua área. Além disso, você também pode estudar mobile, né, front-end também, e até marketing e inovação, pra saber transitar pelas áreas aí da empresa onde você trabalha e lidar aí também com outras equipes. Isso acontece porque todos os cursos da Alura são feitos aí pensados no profissional em T, que é aquele perfil de profissional que tem um conhecimento geral, né, bastante vasto aí sobre várias partes do próprio campo de atuação, mas se aprofunda numa habilidade específica. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, a partir de onde você estiver também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Lupe Matinal consegue se matricular nos planos que ela oferece com R$ 100,00 de desconto. Então acessa lá alura.com.br barra Lupe Matinal, que dá tempo nesse ano ainda, né, de você colocar uma linha nova do seu currículo e atrás de uma colocação, por exemplo, né, subir um negão na carreira ou aprender algo novo aí no seu próprio campo de atuação. Nesse link você consegue ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e ainda se matricula aí com R$ 100,00 de desconto. Então, mais uma vez, hein, pra estudar na Alura com R$ 100,00 de desconto durante um ano, acessa lá alura.com.br barra Lupe Matinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né, que eu comentei por aqui algumas semanas que tinha pintado o primeiro beta do Android 12 para os aparelhos, para alguns aparelhos da Asus, da Nokia também, OnePlus, Realme, TCL, Xiaomi, claro também, né, os próprios aparelhos do Google, lá da linha Pixel, e agora foi liberado o segundo beta do Android 12 para essa galera. Essa nova versão traz aquele painel de transparência, né, que eles anunciaram na Google I.O. que mostra para o usuário que tipo de app acessou as permissões, né, então quem que tem permissão para acessar o microfone, quem acessou o microfone, quem acessou a localização também, né, a câmera e tudo mais nas últimas 24 horas, e a pessoa escolhe se quer manter esse acesso ou não. Já uma segunda coisa também, né, que pintou nesse beta, foi aquele pop-up que facilita para a pessoa lá, para o usuário, conseguir trocar de rede, né, acessar, por exemplo, o 4G ao invés do Wi-Fi, sem ter que ir numa tela separada, e pintou nesse beta também aquela sinalização na parte de cima da tela, que deixa o usuário saber naquele momento se o aplicativo que está acessando lá a câmera do telefone ou microfone lá, que pode estar acontecendo aí sem o usuário saber. E ainda aqui sobre o mundo Android, a Motorola anunciou o Moto G Stylus 5G. Ele tem uma tela de 6,8 polegadas, tem câmera principal na parte de trás de 48 megapixels, tem como o nome indica, né, conectividade 5G, e tem a Stylus também, né, como o nome indica aí também, para fazer anotações à mão com a canetinha digital. Ele tem processador Snapdragon 480 5G, tem detor de pressão digital na parte de trás, e tem bateria de 5.000 mAh, e ele vai ser lançado lá fora nos próximos dias aí, custando a partir, né, do que na conversão direta, dá uns R$ 2.000 aqui, se fosse lançado com esse preço aqui no Brasil. E por último aqui sobre o mundo Android, a Samsung anunciou um sensor novo de câmera para telefone, que tem 50 milhões de pixels, que são os menores aí que ela fez até hoje. Eles têm 0,64 micrômetros, versus o recorde anterior dela, que era de 0,7 micrômetros. E aí a vantagem desse sensor novo, de acordo com a Samsung, é que ele consegue aumentar a performance de câmeras teleobjetivas e ultra-wide também, né, usando o mesmo sensor, do jeito mais bacana do que existia com o sensor antigo. E enquanto isso, no mundo da Apple, o pessoal segue achando novidades aí nos sistemas que ela anunciou no começo dessa semana. Uma dessas novidades tem a ver com o desbloqueio por meio do Apple Watch no iPhone, né, quando a pessoa está usando máscara, é sobre a Siri aí, com a identificação dos pedidos que o usuário faz para ela. O que rola é que alguns pedidos da Siri, né, quando a tela está bloqueada, ela pede para o usuário desbloquear a tela, né, para saber que é ali mesmo. Então, na parte de um lembrete, por exemplo, manda mensagem para alguém, ela pede para o usuário validar que é ele, para ir sim, né, com sorte, porque é a Siri fazer o que o usuário está pedindo, então tem esse problema, né, de validar aí a sessão quando a pessoa está usando máscara. Então, com os sistemas novos, o que vai acontecer é que a Siri do iPhone vai conseguir consultar o relógio da pessoa, né, para saber se ela mesmo lá, que está dando aquele comando para a proximidade, e vai impedi-la, que a pessoa tenha que tirar máscara para conseguir fazer alguma coisa usando a Siri. Já uma outra coisa também que vai chegar no iOS 15 é o suporte, a gravação aí de jogos de até 15 segundos, né, de gameplay usando controles externos. Isso vai depender da implementação dos desenvolvedores de jogos para começar a funcionar, né, o pessoal gravar 15 segundos usado em gameplay qualquer para conseguir compartilhar a rede social, usando direto lá o controle que seja Bluetooth, e agora esperar para ver, né, quantos vão começar a adotar isso aí logo de cara quando o sistema for lançado. Bom, e por fim, sobre o iOS 15, também fechando aqui o episódio de hoje, finalmente, né, vai pintar o suporte e a dedicação de dois fatores nativa do sistema. Na prática, isso quer dizer que, finalmente, né, vai dar para fazer de forma nativa no sistema, o que dá para fazer hoje em dia só com apps de terceiros, né, como, por exemplo, o Google Authenticator, ele vai ter suporte aí também à migração de uma coisa para outra se o usuário preferir. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um podcast, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado também à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana. E eu volto na segunda de manhã. Falou!